O Expedição Cressol de hoje vai mostrar a experiência da família Silva, que transformou a própria produção de leite em agregação de valor através da industrialização do queijo. A agroindústria familiar é uma ótima alternativa aos produtores que buscam agregar valor à produção. O queijo colonial tem uma boa aceitação pelo consumidor por preservar características artesanais. Para nós agregar, como é uma propriedade pequena, a gente conseguia sobreviver com o cultivo de soja, na época a gente plantava soja orgânica, mas também era uma quantidade não tão expressiva. Daí nós migramos para a atividade de leiteira e conseguimos, graças a um bom trabalho, com a ajuda das entidades, principalmente da Cressol, no início já com fornecimento de crédito, acesso ao crédito para a gente facilitado, conseguimos construir a nossa agroindústria. Agora nós pensamos em fazer o queijo fatiado, que nós só temos o colonial simples assim. O pessoal já pediu e a gente às vezes não teve como atender esses porque não tinha o queijo fatiado. Se fala muito em sucessão familiar hoje, você não consegue fazer uma sucessão se você não deixar algo para os seus filhos. Eu acho que primeiro é trabalhar com gosto, eu acho. Se você, juntamente com sua família, também tem um projeto para investir na sua propriedade, procure uma agência da Cressol. Converso com o gerente, com os analistas ou com os diretores e faça um ótimo negócio. A Cressol. 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 A Cressol.